A Deolane, ela tem requintes de maldade, né? Ela é cruel. Ela é cruel e as pessoas falam, ah, mas ela é verdadeira. Já falei, concordo, ela é verdadeira mesmo, porque ela tá sendo quem ela é. Só que ela é cruel, ela é machista, ela vai pra cima das mulheres, depois quer defender o poder feminino, quer falar que é a favor das mulheres, quer apontar o dedo no cara lá, falar que ele é machista, que ele é tarado. E eu não entendo isso dela, sabe? Ela que faz ameaças lá dentro, fala que vai pegar todo mundo quando sair. Ela é hipócrita e ela é má, ela é muito má. Você acha que ser verdadeira num jogo onde cabe um milhão e meio de reais é uma virtude? Eu fui verdadeira. Eu acho que não tem dinheiro no mundo assim que compraria os meus valores e que me faria ser uma pessoa tão má ali dentro. Mas eu acredito que a Deolane é verdadeira, eu não acho que ela não seja verdadeira. É a verdade dela, é quem ela é. O que mais te incomodava, por exemplo, não só na Deolane, em outras participantes, por exemplo, a Pétala? Ah, a Pétala, o que me incomodou nela foi... É ela. É ela inteira, né? Porque aqui fora ela é a coitadinha, a pobrezinha, a defensora das mulheres. Lá dentro é a pessoa que mais se diverte com os conflitos, com a desgraça. A Babi fala que ela é o vento, né? Que ela inflama o fogo. E exatamente, ela tá sempre atrás das portas ouvindo fofoca, ela corre lá no grupo dela, conta todas as fofocas. E na hora que o pau tá quebrando, na hora que a merda tá feita, ela tá sempre do lado com aquela cara de boazinha dela. Que absurdo. Uma, eu não sei pra você, mas pra mim, uma pessoa que já tinha que ter caído fora já há muito tempo, é o tal do Lucas, gente. Eu não consigo engolir o Lucas. Eu não consigo engolir aquele cara. Impressionante como ele é falso, como ele é sibilino baixo, né? Você também tinha essa leitura do jogo lá dentro com ele, não? Então, o Lucas, a gente sempre... Ele sempre deixou muito claro que ele era o maior barulho ali de dentro, né? Tanto que o apelido dele aqui fora é che... Que na hora que as pessoas que estiverem lá dentro saíram, olha... Mas eu fui... Eu conversei muito com o Lucas, assim, durante muito tempo, sabe? Por mais que tava todo mundo ali brigando, eu conseguia ter uma conversa com ele. Mas ele sempre foi essa pessoa mesmo de pegar informação aqui, jogar ali, conseguir créditos. Ele sempre... Ele quer se sentir protegido no grupo, né? E ele é o cara que ameaçou o Shai, né? De arma, falando que ele anda com umas coisinhas diferentes aqui fora, na cintura. E aí, deu toda essa polêmica, né? Você acha que ele anda mesmo? Ai, pra mim, ele é um che... Se ele anda, se não anda, mas assim, olha, dá pena. Eu acho que o que depende do que ele anda é maior do que ele. Porque ele não tem altura, gente. Ele não tem altura, ele não tem postura. Acho que até a namorada dele, né? Apagou as fotos, deve ter acabado o relacionamento. Porque o papel que ele tá fazendo lá dentro é muito feio. Ele é muito falso mesmo. E ele, assim, ele ataca muito a Débora, né? Aí, depois, ele fica com aquele discurso. Ah, porque o homem tem que falar baixo com mulher. O problema dele é com o Shai, né? Diretamente com o Shai. Pra proteger a abelha rainha. Então, assim, ele é muito hipócrita também. Ele acha que ele tá arrasando. E você acreditava que a Deolane estivesse tão queimada aqui fora, não? É o que eu falo da minha intuição, né? Ela é uma pessoa, assim, completamente incompatível comigo. Eu esperava que talvez a gente fosse se dar bem lá dentro. Porque eu seguia ela, via o dia a dia dela. E por ela ser do meio. Enfim, achava que a gente fosse se dar bem. Mas me decepcionei completamente com a pessoa que ela é. A partir do momento que ela começou as humilhações. Começou pelo Shai. E a partir dali, eu me perguntava. Não é possível que as pessoas estejam gostando dessa pessoa. Não é possível. Mas é aquilo, né? Quando eu saí, eu vi que tá bem dividido. Tipo, a internet tá completamente dividida. E não é novidade. Tiago, Tiago Ramos. Como que você vê esse Tiago Ramos, hein, Tati? Decepção pra mim foi sair aqui e ver que ele tem uma imagem de cara engraçado aqui fora. Claro que ele tem os momentos ali de palhaçada que ele faz com o grupo dele. Mas ele é o cara mais agressivo ali de dentro. Mais desequilibrado. As três vezes que ele tentou bater o sino, eu e a Kerline tentou segurar ele, conversar com ele. Ele mesmo bêbado, vomitando, fazendo tudo. Colocando pinto pra fora lá pra fazer xixi dentro do box. Enquanto o grupo dele não tava nem aí pra ele. Porque eles são assim, eles não se preocupam com ninguém. E o Tiago se mostrou assim, um cara completamente agressivo ali dentro. Ele não respeita ninguém. Ele peitou a Babi. Eu postei esse vídeo dele dando peitada na Babi. Ele me peitou. Ele deu um tapa na orelha ali do chá. E eu postei todos esses vídeos. Mas tudo bem, não consideraram agressão. Então tá ok, eu devo estar ficando louca. E aproveitando o que você tá dizendo, é o seguinte. Ontem ele comentou, ele fez um comentário dentro da sede, pessoal. Dizendo, eles estavam lá no quarto, dizendo que o Bruno Tálamo. Campos, que sou eu, obviamente. E o Léo Dias. Disseminávamos mentiras sobre ele, inclusive que ele agredia mulheres. Mentira. Eu vou deixar uma coisa muito clara pra todos vocês. O meu comprometimento sempre foi com a notícia e com a informação. O meu comprometimento nunca foi com pessoa A, B ou C. Então, todo o meu trabalho, ele sempre foi pautado em cima de informação, confrontando a notícia e, a partir daí, realmente se incentivando e fazendo com que isso viesse a público e fosse desvendado. Quando ele agrediu, ou quando ele teve realmente um caso com a espanhola, que nós descobrimos na Espanha, a relação que ele teve com aquela mulher, que era muito mais velha do que ele, acontece que nós entramos em contato com ela, ela cedeu a entrevista pro Bruno Tálamo na época e este vídeo foi exibido no programa também. Então, ou seja, e a própria mulher conversou com o programa e colocando ali à disposição todas as más experiências que ela teve com o Tiago Ramos, inclusive apanhando do Tiago Ramos. Ou seja, todas essas informações estão disponíveis no YouTube. É só vocês procurarem, se informarem e que vocês vão saber realmente quem é esse cara, quem é que eu não consigo em absolutamente nenhum momento gostar realmente desse rapaz. Que, na verdade, como eu já disse em outras vezes aqui no próprio Link Podcast, ele não deveria estar na fazenda, ele deveria estar se tratando. Que é aí realmente que ele deveria partir pra uma vida mais comum, mais normal e talvez numa próxima oportunidade, trabalhando efetivamente, tentando angarinhar ali uma participação no reality show, ganhando um milhão e meio de reais. Mas enquanto isso não acontece, vocês vão no YouTube, procuram realmente sobre o vídeo ou sobre a pesquisa e façam uma pesquisa em cima dessa questão, principalmente da espanhola, que isso aí saiu em todos os sites, saiu nos tabloides, saiu em jornais, nas revistas, em tudo que foi lugar, que foi uma exclusividade do próprio programa do A Tarde é Sua. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho